Battlefield 2042, temporada 3, mano, vocês sabem que eu sempre faço a cobertura de todos os lançamentos de temporada, as armas novas, os personagens e tudo mais, e não seria diferente dessa vez, mas eu atrasei, tá, eu perdi o timing de fazer, eu acabei atrasando, e aí a Daniei entrou em contato comigo e eles estão patrocinando esse vídeo, chat, que coisa boa, isso mesmo, muito obrigado Daniei pelo patrocínio, e também vamos patrocinar uma live hoje à noite, tá, então fica de olho que jogaremos mais Battlefield 2042, e eles patrocinaram uma mensagem muito específica, tá, que é que Battlefield 2042 está de graça, chat, é isso mesmo, tá, é de graça, totalmente de graça, se você quiser saber as datas do acesso na sua plataforma, vai ter um link aí no topo da descrição, tá, e esse link que é traqueado, então dá aquela força monstra aí, show, né, é, e aí você vê lá, é, qual é o período da sua plataforma, chame os seus amigos, né, reúnam o seu esquadrão e vão aproveitar Battlefield 2042 de graça aí, né, até bom também pra testar, pra ver se todas as otimizações necessárias foram feitas, é, apesar que essa season, eles colocaram bastante coisa nova, né, então tem mapa, tem... Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Nem ferrando que eu errei todos os tiros possíveis, é, então o jogo tá de graça, acessa o link aí no topo da descrição, vê a data da sua plataforma, e coloca aí no chat, coloca aí nos comentários do vídeo, fala, opa, Tiff, eu vou jogar o Battlefield nesse dia aqui, certo? E hoje a noite eu vou estar aí com a galera pra jogar, ah, um Battlefieldzinho, certo? Eu vou explicar aqui a arma nova pra vocês. Ai, lascou. Nossa, porque eu tomei... Ai, 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 ai. Calma aí, essa arma sim, ela é uma sniper, como vocês puderam perceber, né, mas qual que é o negócio dela? Eu tô tentando aprender a jogar com ela, é bem difícil, tá? Ui! Aqui vai dar ruim, peraí, deixa eu fazer o seguinte, ó. Small grenade! É, mano, criei o meu cover, respeita, tá? E aí já vou mudar essa arma aqui pra utilizar ela no close quarters, porque isso que é legal, ela é um rifle eletromagnético, e aí você tem aqui o single shot dela, que é muito forte, tá? Principalmente pra helicóptero, mas eu gosto de colocar também no automático aí, e dar uma cravada nos caras, porque aqui agora vai ser de pertinho. Ok, eu não posso. Se for pra tirar em helicóptero, tem que ser na single shot, entendeu? Depois eu mostro a arma pra vocês também, que é uma 12, eu tô jogando mais de boinha aqui, pegando o ritmo, né, mano? Inclusive eu dei uma sumidinha aí das redes sociais, lives, vídeos e tudo mais, mas é que, pô, Copa do Mundo, CCXP, o bagulho tá louco, né? O bagulho tá louco, tá difícil ter vida, né? Ih, o difícil, vocês perceberam que a mirinha dela sobe ali, tá vendo, ó? Ai! Ah, mosquei, velho, muito pouca bala. A mirinha dela sobe, aquele... E você tem que bater ele pra aí você atirar. Eu não gostei dela assim, não, acho que eu prefiro ela single shot, porque o poder de fogo dela sobe muito, tá? Vamos nascer por aqui mesmo, e ó, vou colocá-la assim. Olha o poder de fogo dela, mano. Vai pra 90, bicho. Caraca, e ela é uma arma rápida, né? Até que... Ah, eu preciso mostrar o personagem novo também, né? Que eu gosto muito da Sundance, é a minha personagem favorita desde o começo do jogo. Gosto muito de circular com ela. E a 12, e a 12 nova com a Sundance funciona muito bem. Mas daqui a pouquinho a gente faz as trocas necessárias. Ó, tem um bobo ali, hein? Cara, ele é muito retiscando, velho. Bela bala, bela bala. É um sniper bem legal, né? Você pode pegar mais miras com ela com o tempo. Oh yeah! Respeita a nós. Foi uma boa bala, vai. Foi uma boa bala. Vamos, vamos... Vamos respeitar que foi uma boa bala. A gente perdeu algum ponto aqui. Nossa, a gente precisa pegar esse B3 urgente, né? A gente tá levemente na frente. Na verdade, a necessidade de pressão é adversária. Ai, mosquei, velho. Pô, se eu tivesse ajeitado um pouquinho a mira dessa arma ali, eu tivesse dado um bocaço. Bate fim sniper? Faz tempo, hein, mano? É que ela não é uma sniper rápida, né? Ela não é aquela arma que você puxa pra cara e atira rápido, né? E sai matando os caras no... É, muito legal que ela é muito hitscambi, velho. Tamo brilhando, tamo brilhando, velho. Mas eu acho que não era o piloto. Eu acho que não era o piloto, velho. Ah, mas foi bonito, hein? Ih! O que? O piloto, essa caceta. Cai, cacete! Não cai, velho. O cara é brabo. Os caras são brabos na pilotagem nesse jogo, né? Ó. Bom, highlight... Highlight, você vê aqueles highlights bonitos. Você vê aquele clipezinho no TikTok. Você fala... Nossa, né? Esse cara é bom. Mas você não sabe que o cara insistiu 500 vezes pra acertar um tiro desse, né? Beleza. O cara tá atrás de uma LMGzinha lá, né? De uma minigun com escudo. Caramba, mas tá dando pra fazer uma graça aqui, hein? Hum, sei que o bobão ia moscar ali, mas não moscou, não. Tá aquela recarregada. Como é que a gente tá? O B2 agora foi tomado, o que é um problema, porque o B2 é high ground, né? Mais chatinho de defender o B2, mas vamos lá. Vamos tentar dar uma forçadinha lá. Será que aqui é um lugar bom pra mim, né? Não vou reclamar, não vou reclamar. Daqui a pouco eu pego o operador novo também, tem mapa novo. Toda season, né? Tem passe novo. O pessoal tá cuidando bem aí também, tá nos jogos de assinatura. Eu sempre falei que eu acho que o momento desse jogo deslanchar vai ser quando eles estiverem 100% de certeza da funcionalidade, né? Porque ele tinha bastante problema de otimização no começo. Mas eu acho que esse momento está chegando, tá ligado? Calmou, 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 calmou que o bagulho aqui tá louco. Passou um esquadrão inteiro ali, velho. Põe mais um. Ai, calmou. Beleza, tamo fazendo a limpa, filho. Respeita nóis. Vai legal demais, né? Essa carregadinha aqui. Ah, tá muito forte essa arma. Na minha mão, né? Respeita, caralho. Minha história. O melhor sniper brasileiro do meu bairro. É porque tem um argentino aqui agora morando perto de mim. Ele joga muito. Brinks! Ainda sou eu. Do bairro. Do mundo, do bairro. Entendeu, né? Calmou. Não! Mosquei! Tá legal brincar com a arminha, hein? Ah, vou ser levantado. Vou ser erguido. O patifinho está imortal. Oh, alguém? Não? O moço me atropelou? Ah, o cara que ia me levantar, ele me atropelou de tanque. É isso? Foi isso. E aí? Dá banho a esse cara aí, na moral? Me salva, moço. Pra eu ficar sem mortes? Ah, já era, né? Deixa pra lá, né, manos? Enfim, manos. Então, de novo, lembrar vocês de aproveitar aí. Eu tô voltando de tempos em tempos no BF. Eu já conversei disso em Nightbar. Às vezes eu gosto muito do sistema de especialistas dele. Eu acho que o jogo tá bonitão. E acho que eles estão correndo atrás dos erros iniciais do jogo aí, mano. E o jogo tá tomando uma forma bem interessante, né? Então, eu realmente... Não é à toa que eu mantenho o meu conteúdo de Battlefield aqui de tempos em tempos. Eu realmente gostaria de ver uma comunidade mais ativa no BF aí, né? E eu acho que esse momento do jogo grátis aí é aquele momento pra você tirar a sua dúvida se o jogo vai rolar bem aí. Se seus amigos ainda topam uma aventura com você, né? Não? E também fazendo uma pressãozinha pra EA, né? Pra gente ter isso aqui mais vezes, mano. Pô, porque eu acho muito legal, cara. Nossa, que bala que eu dei agora, hein? Tava tomando tiro. Nossa, moleque. Defendendo. Ih, falta um. Falta um bobo, hein? Falta um bobo. Respira, patifão. Não falta mais ninguém, filho. Chama nóis. Enfim, chat. E aí, chat. Como é que tá a vida de vocês também esse dezembrão? Meu dezembrão vai ser corrido até o dia 24. Dali pra frente, paz, né? Mas eu vou continuar fazendo conteúdo todos os dias. Eu quero voltar aqui com o YouTube. Na verdade, tem uma novidade muito legal pra trazer aí pra vocês no dia 7. E também tá consumindo bastante o meu tempo. Mas vai ser, mano, vai ser um bagulho pior. Vocês vão gostar, vocês vão ficar felizes. Ai, eu ia, eu ia... Eu ia mandar uma finalização nesse cara. Mano, eu deixei meu caderninho de anotações aqui perto de mim. E eu estou esbarrando no meu caderninho. Como é que eu tô, cara? Eu tô com 13 kills, mano. Tá bom, né? Porra, nessa snipinha nova aqui... Deixa eu ver quando tá. Quando for metade do placar ali, a gente muda o... A estratégia, tá? A gente puxa a 12. É que a 12 é mais legal com a Sundance. Pra colar nos caras, né? Mas eu vou aí com o boneco novo só pra mostrar também. Pra vocês não falarem que aqui não tem informação, né? Que eu somou no boneco. Ô, amigo, que susto, hein? Ainda bem que não tem friendly fire, senão esse eu ia matar. Eu gostei também que essa mirinha ela é gostosa de ver, né? Você pode liberar outras miras pra essa arma. Ai! As miras clássicas do jogo, né? Mas essa mirinha em específico, ela é bem legal, mano. Onde é que a gente tá? O B... Mano, o B2 ainda não é nosso, mano. Que fita, né? Beleza, a gente vai tentar pegar esse B2. Meu time tá ganhando. A gente jogando... A gente fazendo o mínimo, né? Que a gente tá aí garantindo sempre aqui 2 da B, né? A gente tá levando essa partida. E boas skills minhas também aqui, né? Ajudando na pontuação aí, né, velho? Que isso, mano? Bom, vamos pensar pra onde a gente vai. Ô, tem veículo sobrando? Xiii, posso dar show, hein? Não, não vou, não. Vou pegar leve, vai. Se não, se não... Ah, Patife é pelão de jato. Na live hoje, tá? Na live hoje, quem quiser colar lá, eu vou pegar. Esperar o placar bater mais ou menos a metade ali. Aí a gente puxa uma... A escopeta nova. Será que é a escopeta de novo? O ideal era jogar de sandas. Mas eu preciso falar que eu demorei um pouquinho pra acertar a mão com essa arma aqui. Agora que eu acertei, eu nem tô com vontade de jogar com outra arma. Difícil, né? A gente pegar o timing da arma e tal. Eu já personalizei um pouquinho ela, né? Coloquei skin, coloquei amuleto e tal. Ah, legal, mano. É que ela é difícil porque assim... Porque eu não gostei muito do rajada dela e tal, né? Então limita algumas alternativas de combate. Meu amigo. Limita um pouco a gente no combate, né? Nossa, muito estranha essa B2... Ih, não tá limpa, não. Ô, amigão, que susto, hein? Achei, tá ali. Ai, eu acertei um tiro pelo menos. Beleza, pelo menos a gente vai pegar essa B2 aí, graças ao meu sacrifício, né? Apesar que tinha um cara em cima do meu cadáver morto ali, né? Eu acho que era inimigo. Como é que tá lá? Ih, perdemos a B1, hein, mano? Foi só eu sair da B1, time? Cacete. Tenta pegar essa B2 aí, que ela é high ground. Aí fica fácil de dominar a B1, né? Deixa eu ver, eu posso ir bem pelo cantinho do mapa aqui. Porque agora esses caras que pegaram a B2, eles devem... Será que eles estão focando o quê? B3, né? B2 e B1 agora vai girar e tentar pegar o B3 de costas. Ô, caralho! Não tem como. Trombar o cara de perto assim é sem chance pra mim, né? Com essa arma aqui. Uma pena, uma pena, porque é uma arma que... Deveria ser mais versátil, né? Eu acho. Sai! O cara pareceu um coelho, velho. Bora, vai. Aqui é um campo legal pra pegar. Boa, meu time tá chegando. Depois da B2, a gente tem que focar a B1, mano. Que a gente vai pegar os caras de calça riada. Por muito pouquinho, né? Tem que clicar e acompanhar. Você tem que fazer no tracking do cara com essa arma aqui, né? Você clica e vai fazendo o tracking dele, né? Aliado abatido! Calma. Vou rotacionar também. Calmou. Calmou, beleza. Agora a gente precisa focar a B1, mano. Vou tentar pegar esse morro aqui. E aquele cara ainda não morreu, velho. Qual foi? Qual foi? Que caraca, esse ângulo é irado, hein, mano? Se os caras estiverem tentando proteger B1, eu tô num ângulo bom aqui. Ah, não! Só porque eu falei, eu me joguei. Burro. Tá, o B2 tá garantido. É bom eu ficar por aqui mesmo. Dá essa força. A gente vai pegar a B1 agora. Aquele cara ali tá mortaço da Silva. Beleza, a gente tá bem, mano. Eu vou dar o papo pra vocês que na próxima CIPA já rola até a gente puxar a dozeira, né? Vamos testar as duas armas. Aí foi bem. Eu comecei bem, aí eu perdi um pouco o ritmo, né? Vamos ver se a gente consegue pegar uns bobas aqui na Bravo 3. O efeito sonor disso foi muito legal, cara. Ah, mano, chatão. Chatão. Vamos lá, puxadorzinha. Eu vou continuar. Eu ia puxar o operador novo, mas na verdade... Ah, mano. Pô, aí troledes, hein? Troledes. Vamos lá, porque agora eu posso puxar com prazer. Olha essa doze, velho. Olha essa doze, velho. Aí fudeu. A distância não tem como, né? Caralho, pera que ele vai levantar o cara ali. Cara, é difícil manter essa B2, né? Os caras não deixam a B2 ficar, não. Ai, ficou complicado pra mim. Ai, não, velho. Sai de combate, amigão. Me dá essa chance de spawnar em você. Vai. Vai. Pô, a garota, é isso. Vou jogar uma neige lá no meio. Aquele cara naquela ponta ali me leva, hein, mano. Não posso... Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Nossas tropas perderam o objetivo. Ai, que merda, mano. Perdemos o B1. Setor Alpha, sob controle. Ah, mas a gente pegou o C, velho. Pô, que ideia. Olha essa doze, moleque. Ela dá conta de uma distanciazinha também, né? Ó, só pra vocês terem noção do tiro dela, ó. Tá vendo, ó? Ele espalha até que pouco. Eu não vi se ela tem outras peças. Ó, ela tem amiguinha, cara. Pô, mas o Iron Sight é irado, né, mano? É, o Iron Sight é mais legal. Tá. 2x2. Dois inimigos aqui, eu não faço ideia da onde, né? Tá vendo agora, beleza. Ai! Beleza, o cara mandou uma granadeira, velho. Tá aí um bagulho que fazia tempo que eu não via na minha vida, hein, mano? Uma granadeira. Ó, mano, ainda puxei um top 10 do time aí, que é um milagre, porque eu tô jogando maior isso aqui, hein, mano? Não tô fazendo nada, velho. E é um top 10 de um time que tá ganhando. Oxi! Porque às vezes você é top 1 do time, mas seu time tá perdendo, né? Sinal que você é bom, mas você não tá carregando, né? Você é o bom, mas entre os ruins. Ai. Olha aí, rapaz! Não tinha visto essa bala vindo, mas deu pra reagir. O problema dessa 12 é a velocidade de recarga dela, né? É bem lentinha, né? Então às vezes você consegue entrar na ação, você tem 10 balas e tal. O boneco novo é legal, porque depois que ele mata, ele acelera. Ah, eu vou ter que pegar o boneco novo também, né? Próximo ao morte eu pego o boneco novo. Eu tô voando um pouco também, então tá tranquilo. Gostosa em arma, não é? Tô com 6 balas aqui, vou segurar, porque tem mais um cara aqui. Beleza, levamos todos. Legal, né, mano? Ela é gostosa de jogar. As armas do jogo tão ficando gostosinhas de jogar. Acho que essa aqui ia ser mais legal se ela fosse secundária também, né? Opa! Forcei demais! Quanto que eu dei de dano nele? É... Sobrou 40 e 60 de dano nele, assim. Não foi incrível, mas foi ok, né? Bom, vamos lá. Vamos mostrar também pra vocês o novo operador, o novo especialista. Que é o Zen. É, mano, ele mesmo. É... Ele é um personagem legal também. Inclusive, com o Zen, super rola jogar com a snipinha de novo. Que bom que vocês gostaram aí. Eu sei que vocês gostaram da 12, mas é que a snipinha tava mais legal, né? O que que é o Zen? Ele tem um gadget especial, que é essa granadeira aqui. Ó, granadeira não. Lança-foguete aéreo, que ele fala, né? É isso aqui. E depois que ele mata o inimigo, ele rila muito rápido. É... A vida dele volta muito rápido depois que ele mata o inimigo, né? Essa é a skill dele. Ó, viu que dá um tutum? Esse tutum, esse coração batendo, é a vida dele voltando depois de eliminar o inimigo, né? Ó, o negócio dele é legal pra destruir essas coisas. É legal também jogar com... Com caixa de munição com ele, porque você consegue... Ó, você vê, eu tô com oito balas ali do negócio, elas vão rilando também, mas... Se você usar a caixa de munição, ele... Ué, tô doidão? Nossa, gente, tô doidão. Não, não, encheu, encheu. Apesar que eu não sei se encheu por causa do tempo. É, foda-se a caixa de munição, hein, guys. A gente entende de errado. Fica da mãe, velho, mosquei. Uma secundária melhor, né, diga de passagem. Mas a snipinha rolou bem e já deu pra passar pra vocês como é que o Zen funciona. Rapidinho, né? É isso, a temática dessa nova season... Ah, o mapa novo, ele é bem destrutivo também, caiu umas placas, mas pena que eu não consegui jogar. Mas quem sabe na live de hoje à noite, hein? Quem sabe, quem sabe. Como é que a gente tá? A gente tá bem, mano. Deixa eu... Pô, na verdade a gente tá bem, mas é aquilo, né? Ainda tem uma... Uma questão... Bombe ali, né? O B2 e o B1 são os bombes da circulação. A gente tem o B3 e o C2 próximos, mas olha, eles estão pegando o B3, porque eles sanduicharam ali o B3, né? Que vai ser um ponto legal de proteger ali, porque eu vou conseguir sniper bem, mano. Vou vir aqui por esse morro da direita. Eu vou ver se eu consigo esforçar um pouquinho. Esse B2 aqui tá um brother do meu squad indo lá. E é isso, meu brother já tá pegando. Isso é bom demais. Vou já antecipar a movimentação deles aqui, mas não, tá tranquilo. Ele tá com B1 ali, B2 tá caindo pra nós, beleza? Eu posso agora girar B1, B2, B1, B3. B1, B3, Deus. Bimper, né? Tô ouvindo um barulho aqui de inimigos. Cadê você, inimigos? Ai, 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 ai. Ah, tanque. Tem um tanque do meu lado e meu tanque não fez nada, velho. Vamos lá. Tô conseguindo me posicionar, né, velho? Essa arma é sobre posicionar, né? E acertar headshots infinitamente. Aliás, a arma, né, ela libera por esse passe da temporada 3, mas é o passe grátis, tá? Você não precisa comprar o passe pra liberar a arma, né? Então você pode pegar o nível da arma e já vai liberar ela. Tem coisas que são grátis, né? Os estéticos são os do passe comprado, mas os não estéticos são uma arma, né? E tem um tanque também. O tanque é de, também, eletromagnético. Esse eu não entendi não, não mexer, né? Porque eu não sou muito do veículo nesse jogo, não, guys. Ih, granadeirinha sou. Não é assim que usa ela, não, tá, guys? Acho que é assim, ó. E ela tem alguns controles também. Oh, yeah. Ai! Caraca, a skin desse boneco está irada, tá? Ela está muito close também. Ah, eu não mostrei o segundo pente dessa arma, né? O segundo pente é rajada. Segundo pente. Segundo pente é rajada. Bravo 2 é um dos nossos alvos ativos. Bravo 2 é um dos nossos alvos ativos. Adoro, adoro, adoro snipinho parado assim. Adoro uma snipinha parada assim, velho. Ah, eu tentando voar com o boneco. Oh, mano, eu só jogo de sanders, mano. Eu só jogo de sanders. Eu gosto muito da rotação dela. Eu gosto muito da rotação dela. Mano, esse helicóptero brilhou muito porque ele foi spawnando muito maluco aqui e os caras vão brigar pelo B2, né? Foi legal, mano. Foi uma cena legal. Foi mais uma cena legal. Esse jogo ele é bom nisso, né? Fornecer cenas legais, né? E é aquilo de novo. Às vezes você jogou lá atrás do lançamento, não rodou bem. Aproveitar esse período grátis aí pra ver agora com as otimizações, né? Teve bastante, o jogo tomou bastante o caminho e tá tendo um cuidado bem grande. Eu acredito que tá tudo certo já pra uma quarta temporada também, que veremos o que vai acontecer. Porque o Will que vai ser... Tá bem perto aí do que eles esperavam desse jogo, né? Em questão de funcionalidade e tal. Ah, mano, eu não tô errando esses tiros, né? Nossa! Ai! Nossa, alguém me salvou muito, velho. Aliado no gel! Ah, você... Ah, você não é meu aliado, não. Sei que era muito aliado, assim. Mas você é levemente aliado. A gente não revive isso que é levemente aliado, não. Só os fortemente aliados. Oh, yeah! Peguei o ângulo bom aqui. Oh, yeah! Mano, quarta, hein? Top 5 com as arminhas novas. Ih, garoto, respeita a nossa história. Oh, yeah! Relay? Olha que delícia. Ah, que mentira, hein, mano? De AK? Nem ferrado. Cara, nem eu consegui segurar essa arma, não. Nada, ninguém vai me levantar, não, né? Tudo bem, tudo bem. Eu já tô acostumado a não ser levantado. Cara, legal esse spot aqui, hein, mano? Ali, 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 ali. Qual o próximo bobo? Me dá um próximo bobo. Eu quero um próximo bobo. Como é que tá? 16, velho. 16 tickets pros caras, mano. Oh, yeah! Fiquem em alerta. Os russos estão atacando um dos nossos objetivos. Ih, 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 ih. Calmou. Oh, yeah! Mano, se eu jogar 3 horas com isso aqui, eu não erro mais tiro, velho. Papo reto, tá? Papo reto. 3 tickets. 2 tickets. Os caras viraram, mano. Inimigos recuando. Vocês são? Oi, é 36 kills, velho. Top 4 do time com a arminha nova e o operador novo. Que isso. E pode ser você, hein? Aproveita o passe grátis. Eu acesso grátis ao Battlefield agora em dezembro. Reúna o seu esquadrão. Vem dominar todos os mapas. Tem muito mapa liberado. Você tem que contar que também tem os mapas da comunidade. O pessoal se reúne. Você faz um montão de amigos. Conhece muita gente legal. Certo? E tem muito conteúdo pra vocês durante esse período grátis. Então, aproveita. O link tá aí no topo da descrição. E me dá uma força aí nos comentários. Falando, né? Ô, Patife, é isso. Vou jogar Battlefield com você hoje a noite na live. Espero vocês na live. Um beijo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! Muito obrigado. E aí? Pelo patrocínio. Ih!